Olá, amigos. Mais um Momento Divã. Estou homenageando o meu pai, que está no céu. Pai e mãe, vocês já perceberam que é uma palavra tão pequena, três letras. Sabe o que elas representam? Significam infinito, eternidade, amor incondicional. Ser pai é ser professor e é ser aluno do seu filho. Eu estou diante de um espelho porque nós somos reflexo dos nossos pais. Eu herdei do meu pai a brincadeira, a piada, o bom humor, a braveza, a irritabilidade. Eu herdei a força, a coragem, a ideia de batalhar. Aprendi com meu pai ser devota de São Judas Tadeu. Viva São Judas Tadeu! Respeite o seu pai, pai, respeite o seu filho. Sempre vão existir conflitos, vão existir brigas, vai existir o ficar de mal. Porque cometemos erros e equívocos imensos no nosso comportamento. Quando eu despedi do meu pai, eu disse exatamente isso. Essa música do meu nascimento, Canção da América. Porque pai é ser amigo. E eu disse, qualquer dia, amigo, pai e amigo, a gente vai se encontrar na minha crença, claro. Respeitando todas as crenças. Todas as crenças. Se você não estiver bem com ele, reconcilie-se agora. Não, pode não dar tempo. Agora, já. Neste momento. Pai, é amigo. Que a gente encontra e reencontra dentro da nossa consciência e da nossa subconsciência. Eu me sinto, depois que meu pai se foi, um pouco Luísa. Eu me sinto um pouco, como canta Milton Nascimento. Eu me sinto um pouco, Luísa Pavão Carvalho. Alegre, meiga, brava, confusa. Enfim. Nós puxamos do nosso pai tudo. E damos coisas boas. E damos coisas ruins, claro. Faz parte da vida. Mas é o meu pai, Santista, que foi conselheiro dos santos. Com muito carinho. Pai, o Santos Futebol Clube parece que está renascendo. E não sei em quanto tempo. Mas eu tenho uma certeza que vamos nos reencontrar. Porque eu sou católica, espiritualista. Reconcilie-se com o seu pai agora. Esteja ele na terra. Ou esteja ele no céu. Mas faça esse reencontro. O meu pai, estrela cadente no céu. Viva. Eu tive o pai que Deus me enviou para me ensinar tudo o que eu precisava. A braveza para me defender, a desconfiança. A desconfiança. A intuição. Para o meu pai. Faça algo para o seu pai, agora. A voz que vem do coração é o pai. Seja o que vier. Qualquer dia, eu... Eu volto, amigo pai, a te encontrar. Feliz dia. De quem pôde gerar. De quem está gerando um ser iluminado. Seu filho é iluminado, pai. E você é iluminado também. Até o próximo momento de vã. Pai. Poder. Amor. Inteligência. Aquele abraço. Meu pai. Meus avós paternos. Meu avô paterno. Minha avó paterna. Meu avô. Materno. Nicolau. Meu avô paterno. Vô Getúlio. A gente se encontra. Amores. Seja um bom filho. Sejam com o pai. Se obedeçam. E troquem muito. Se brigarem. Peça desculpa. Raiva passa. Amor fica. Até o próximo momento de vã. Feliz dia dos pais. Todos os dias. É dia do pai e da mãe. E do filho. Até. Vocês tem uma.